Voltar agora ao vivo ao bairro dos Expedicionários que hoje está recebendo a equipe da TV Correio com, claro, né, o programa mais esperado TV Correio nos bairros. Alô, alô, meu querido Paulo Neto! Moreni, 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 safado, marre de chão! Fala, Joma Brandão, aqui a animação, ó! Felipe dominado no palco, ao vivo! Olha a marreta e cheirou, ela quer sentar pro Moreni com o chão, pro Moreni e safado, olha a marreta, cara dos Expedicionários! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, é por tocar o Paraná! Salva o minado, ele mesmo, e ela quer sentar com a doutor, porque nós é envolvido, envolvido com a danada. O que senta só pra bandido, ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido com a danada. O que senta só pra, o que senta só pra, e aí, Patronário? Moreni, 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 sapado, marre de chão! Vai, 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 vai Ô Moreno & Saban vai balané Barrete e cheiroso E ela quer sentar pro pau longe Ô Moreno & Saban Olha a barreira e cheiro Ela quer sentar pro da Brancão Ô Moreno & Saban Olha a barreira e cheiroso Ela quer sentar certo Vai bebê Boca Boca pra tocar Toca, 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 toca Tocaram com o pé Já dominado Ê, Felipe Dominado! O nome dele é Paulo Neto Galera do Especionários, galera da Torre Que felicidade estar aqui com vocês Cara, que ela deu pra gente suar um pouquinho, não foi, cara? Já estamos no calor na pressão, né? Que coisa boa Cara, obrigado pela presença, você e toda a turma Tá abrilhantando ainda mais esse evento Aqui pro público do Especionário da região Vou pedir pra você tomar uma aguinha junto com a galera Com certeza Daqui a pouco você promete que volta Prometo que volto pra botar essa galera pra cima mais uma vez, viu? Fechado Aê, meu irmão, sempre, valeu Felipe Dominado ao vivo, ó Ainda dá tempo pra você vir pra cá, tá? Tem uma moto, zero quilômetro Tem uma bicicleta também novinha Pra você, vários outros prêmios Vem cá Vem pra cá Ginásio Padre Hildon Bandeira Aqui no Especionários Facinho pra você chegar Você que vem pela beira Rio Tá bom? Vem pra cá Que a gente tá te esperando, tá? Que a gente tá te esperando, tá? Vem pra cá